E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Foinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Foinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você depositar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você depositar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONETE no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você depositar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, sim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza, e mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGONETE, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGONE. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza, seguinte mano, tô hoje aqui pra dar um recado pra vocês. Tô aqui de manhãzinha, são 7 da manhã agora, eu tô entregando skins, cara, entreguei muitos skins já no mês de junho, foi mais de 200 entregas. Eu já tô upando aqui prints, cada print aqui com duas entregas, a gente tem 140 prints sendo upados aqui no site já, beleza? E mano, é o seguinte, já comecei a comprar os brindes especiais também, tá? Muitos brindes especiais sendo comprados, brindes, agora que eu escolho, o pessoal tá escolhendo, eu tô comprando os brindes, beleza? Então muita coisa sendo comprada, muita coisa sendo entregue. E é isso, vai ficar entregue aí o mês inteiro, se não utilizou o código AMIGO aí, pode utilizar ainda, faz o formulário pra receber. Bem nice, tô com 33 aqui, nem consegui enviar mais, ó, envi agora de manhã, ontem eu enviei 3, então, cara, muita coisa sendo entregue aqui. Aqui nós entrega mesmo, não tem, não tem drin de fake, não tem farm fake, tá ligado? Aqui é tudo certinho. Então, manos, bora pro vídeo, hoje a gente tá com 500 bonus points aqui. E, manos, hoje nós vamos testar a caixa do device no csv.net. Sim, ela custa 22 bonus points e nós vamos abrir muitas delas. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho o som, que eu tô ligado, senão vai explorar o vídeo de vocês. Beleza? E, manos, 22 bonus points, eu espero que a gente saia pelo menos aqui com 200 dólares na caixa do device, beleza? Eu tô refazendo completamente a série dessa no caixas, por conta que o YouTube escreviu muitos vídeos. Eu vou refazer ela no começo, beleza? Beleza, então, desculpem aí pelo latir dos cachorros, de manhã é foda. Vai ter todas as caixas do site novamente que tem aí, as que vão chegar, vai ter a série dessa no caixas. Mano, ó, deu bom, deu muito bom, 22, 24, 46, beleza? Lembrando, isso daqui não é dólar, isso daqui é bonus points, é gratuito, você ganha abrindo caixas. Então, qualquer coisa que vim aqui é profite, só não pode vir tipo um pisquinhozinho de um dólar, é ruim, tá ligado? Aí, tipo esse daqui, ó, esse daqui é ruim, a não ser que cada um venha sem fudal, ainda continua sendo um pouquinho ruim. Tá, é, foi 10 dólar, mas foi ruim, vou abrir 4 agora. Guys, eu queria muito pegar uma Fire Serpent ou uma Hot Rod aqui, velho, uma Blaze também, seria muito legal. Ó, o Spineonor, Alp Headline, Alp Headline, 44, 13, 86, gastando 87, bonus points, 86 dólar. Tá ótimo, quase foi 1 dólar por bonus points aí, então tá bem legal, uma média bem boa. Não tão ruim não, acho que ia ser um pouquinho pior isso daqui. Mais 4. Mano, deu bom de novo, a caixa do device tá bem legal, 28, 3, 24, 22, 89 de novo. E vai dar pra abrir mais duas vezes isso daqui ainda, ainda vai sobrar um pouquinho ali. Mais 4 vezes. Tá, agora veio uma Smove, a Smove é de 26 dólares, né, cara? 32, 3, 54, beleza, não deu tão bom igual a outra, mas foi Profit também. Tamo Profitando aí, velho, tamo Profitando. Sobrou 16 bonus points, não dá pra abrir outro device, mas vamos ver ali quantos que a gente ficou. Passa o Pandora. 46, temos 16 bonus points. Vamos abrir com 16 bonus points, 3 dessa caixa aqui do Rian Case. Podia vir pra gente uma Leonora, uma Hydra, uma Faco, uma Case Harnet, só que isso daqui é bem difícil de vir, alguma coisa boa. Beleza, então, guys, aí com 500 bonus points nós conseguimos 345 dólares na caixa do device. Não foi ruim, foi legal, ainda tiramos essa coloca de 777, cara. Caraca, Rafa Moreira, mano. Na verdade, mano, 777 me lembra o Gaulês, nem o Rafa Moreira, 777 me lembra o Gaulês. Mano, eu quero aprimorar o quê? Vou tentar aprimorar umas skinzinhas baratinhas aqui, pro maior preço possível. Essa daqui de 72 centavos pra 9 dólares, pra 7 dólares lá, deu ruim. Beleza. Temos muita útula nessa daqui, guys, vamos tentar aprimorar essas útulas aqui e tudinho. Mesmo que a gente perca um pouco. Essa daqui pra uma AWP. Tá, deu ruim, beleza. Novamente. Agora vamos pro Macar. Deu ruim de novo. Eu clico aqui, guys, pra ir um pouquinho mais rápido. Porque como são muitas skinzinhas... Opa, uma kill confirm. Mano, uma... Já pensou uma torta pra uma kill confirm? Isso daqui é um sonho, hein? Que quase, velho. Tá, a gente tá tendo azar aqui, tamo perdendo. Mesmo sendo baratinha, tipo assim, entre aspas, no final vai dar um valor alto se a gente perder tudo. Tem que ganhar pelo menos isso daqui pra não sair do prejuízo. É, deu ruim. Bora lá, mano. Tô confiante que vai vir, velho. Tô confiante que vai vir. Vai vir, veio, veio, veio. Veio, 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 veio. God, guys. God. 4 dólar em 40 riscos. Praticamente recuperamos tudo que a gente perdeu. Pode perder aqui esses contratinhos aqui. Deu muito bom. Agora eu vou tentar um pouquinho mais seco. Uma intergalha em veteranos de guerra. 10%. Tá, deu ruim. Beleza. Pelo menos já ganhando uma kill confirmed com 4%. Com 10%, quer dizer. Com 4 dólar ganhando uma kill confirmed. Mano, eu vou tentar pegar... Essa Neo Revolution que eu acho bem legal. Opa, tá com força. Tá com força. Tá com força. Tá com força. Hum... Caiu em 13%, 12%. Nossa, velho. Fecha fora isso aí. 58 centavos pra 5 dólar? Eita, aí é profit, hein? Quase veio. Quase veio. E... Vou pegar mais uma aqui. Tem mais uma. 154. Pra uma U2 de 15, será? Chegou perto. Nossa senhora. 11% chegou perto, velho. 368 pra... Mano, essa... Fai o Semi Hyperbist. Tá, deu ruim. Mano, a gente deu um... Deu um upgrade só. A gente tá com azar aqui. Azar não, eu tô tentando 10%, né? Mas a gente não tá com sorte, só. A gente vai tentar isso aqui de 777. Vou tentar... Uma faca. 11%. Deu ruim. Ah, estamos tomando um pouquinho de prejuízo. Estamos saindo aí com 333. Na verdade, ficou aqui por um pouquinho ainda. Deu bom. Esse foi eu testando a caixa do Phelan aí, né? Do Pharlane. Do caixa do Pharlane. Caixa do... Do Devasse. Do DeVace aí. Do DeVace aí. Do Cessigo Net. Bem top. Bem massa essa caixa. Com bons pontos. Então é isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Utilize o código de amiga aí. Até a próxima. Fui.